Estou barbatando no bagulho, mano. O cara travou, já veio se travou. Estou aqui uns 10 minutos esperando o bagulho embora. Primeiro com uma rigada de onda, eu ia... Caramba, 3? Logo 3? 3, cara. Está aí, passou no jornal, que tem uma praia aqui. Eita! Está um cardudo de tubarão. Eita! Aí os caras quitou. Aí os caras foram embora. Então, sabe o que tem que fazer? Tem que anunciar, porque olha o crowd que está. Está todo mundo aqui. É, meu? Teste com a 5 e 8. Shaper Hilton Botelho. Quadriquilha. Tem umas canaletas aqui, olha. E é isso aí, 5 e 8. O mar não está propício para ela. Eu acho que seria um mar um pouquinho mais cavado. Mas vamos lá, vamos brincar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bicha é muito boa e muita remada, muita, muita, muita. Mas o próximo surf com ela vai ser um marzinho um pouco mais liso, com a onda um pouco mais em pé, para ver como ela vai se comportar. E vou cair de biquilha a próxima. Beleza? É nóis! Salve galera do canal! Vindo aqui fazer um check para ver se rola umas ondas. Está meio neblina, mas tem umas ondas lá fora. Acho que vai rolar um surf sim galera. Acho que rola, acho que rola. Uh, bom dia! São seis horas da manhã, zero hora. Bora para o check, ver onde vai ser a queda. Bora para o surf! Tchau! 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 Vento leste em alguns lugares é terral. É pra lá que eu vou, beleza? Espero que dê certo. Tomara que eu tô precisando surfar, galera. Não aguento mais. Quero pegar uma parede, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Não aguento mais. Sem ninguém, moleque. É isso aí, galera. Bora, bora. Sem ninguém, tio. Sem ninguém. Tem um metrinho perfeitinho. Ó, brincar. Tchau. 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 E ai galera do canal Tá meio gorda fechando, mas tem Uma onda agora certa, difícil de achar bala aqui. Tchau. 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 Tchau.